Música Boa tarde, começa agora pela rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV Fechada de Itajaí mais um programa Viva Voz Viva Voz que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde pela rádio TV Univale até as 2 e com reprise também 8h30 da noite, segunda a sexta-feira na TV Univale para entrar em contato com o nosso programa é fácil tem o e-mail que é o vivavozunivale.com twitter que é o arroba vivavoz e a página no facebook facebook.com barra vivavoz, perdão, vivavozunivale o assunto do nosso programa hoje é a pirataria, mais especificamente pirataria na internet segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA em pesquisa realizada no ano de 2010, de 34,7 milhões de internautas, 41% consomem pirataria na internet o estudo ainda aponta que a prática é mais comum entre os jovens com idade entre 10 e 15 anos segundo o IPEA, o preço de alguns produtos e a falta de cinemas em grande parte das cidades brasileiras estimulam a pirataria, a prática da pirataria na internet para falar desse assunto hoje aqui no programa a gente recebe mais uma vez, já é praticamente da casa professor dos cursos de ciência da computação e tecnologia em sistemas para a internet professor Fabrício Bortoluzzi, boa tarde professor boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer participar mais uma vez aqui do Viva Voz professor, para começar, o que é pirataria, o que define a pirataria? a pirataria é a cópia de qualquer obra artística, qualquer material produzido por ser humano e que não tenha consentimento do autor para uso, para aproveitamento desse material copiado ela existe desde o surgimento da internet, professor? certamente desde antes, desde o momento em que começou a ficar conveniente ou aparecer aparelhos em casa que imitam o procedimento industrial de fazer cópias ou seja, VHS, fita cassete são assim os dois primeiros mecanismos usados popularmente para cópia sem o devido rendimento, sem a devida tributação do direito autoral esses aparelhos já permitiam gravar programação de rádio ou tv até, né? exatamente, então esses são assim os primeiros mecanismos populares que trouxeram para as residências das pessoas aparelhos capazes de copiar que é o que o computador faz hoje em uma versão mais moderna professor, quais são as formas de pirataria na internet? olha, na internet existem piratarias de todos os tipos, ou seja, de áudio, vídeo, material protegido como obras, pinturas, livros e tudo mais e das mais variadas formas de cópia também como por exemplo, download direto por meio do website sistemas que compartilham música e obras protegidas por direito autoral que ficam espalhadas, armazenadas pelo mundo todo e não ficam em nenhum lugar central que alguém possa ir até esse local e fechá-lo então ficando distribuídos são os mecanismos mais variados que existem hoje para viabilizar cópias piratas e não piratas nesse sistema de compartilhamento aquele que se tornou mais famoso que tornou a público até enfim foi o Napster, no começo dos anos 2000 exato, fim dos anos 90, início dos anos 2000 um estudante de computação é Shao Fanning ele inventou um sistema que permitia copiar não mais de um servidor central uma música para a máquina do interessado e sim um computador na sua residência seu, da sua posse com as suas músicas eventualmente até legítimas podiam ser copiadas para mim imitando o procedimento de empréstimo da fita cassete ou empréstimo de um CD que até em princípio nem categoriza a infração de direito autoral o ato de emprestar uma cópia mas claro que isso é feito em escala esse serviço foi fechado depois ele era um serviço gratuito e ia de uma residência para outra usando a internet como mecanismo como meio e depois as entidades que protegem direito autoral nos Estados Unidos a RIA e a MPA que são as associações de música e de produtores de cinema elas conseguiram coagir essa pessoa o estudante e a empresa que ele formava o Napster para que ela parasse de funcionar porém a ideia já estava plantada e diversos outros mecanismos surgiram nesse conceito e que até hoje permitem a cópia ponto a ponto a cópia de uma residência a outra sem necessariamente passar por um órgão centralizado pois é professor até nesse compartilhamento existem os formatos torrent e P2P o que são como funciona P2P é o conceito geral engloba o Napster engloba qualquer tecnologia ou qualquer programa que usemos para fazer cópia de um ponto a outro sem passar por nenhum lugar centralizado então o torrent é hoje a ferramenta de ponto a ponto P2P do inglês mais usada para fazer tráfego de informação que não está hospedada de forma centralizada na internet geralmente as pessoas associam isso com pirataria porque 80, 90% de todo esse tráfego de fato é material que está infringindo o direito autoral então se ele, por exemplo, compartilha vamos dizer, um arquivo um texto que ele escreveu com outra pessoa não é uma pirataria exato mas se ele compartilhar uma música um filme que tem o direito autoral um lançamento de um filme agora com outra pessoa é pirataria exato se eu crio um texto e eu digo que esse texto é de livre circulação eu permito assim que esse texto circule sem nenhuma infração de direito autoral usando o mesmo mecanismo nesse caso o torrent até hoje é muito comum ver música principalmente na internet com aquele selo creative commons explica um pouquinho professor com certeza creative commons é um mecanismo onde ao invés do autor ir de encontro ao direito autoral tradicional que significa obra protegida o autor abre mão do direito autoral tradicional que o protege e diz assim a minha obra ela pode ser livremente copiada ela pode ou não pode de acordo com a vontade do autor na creative commons ser alterada inclusive por exemplo para fazer um remix de uma música ou então para mudar um programa de computador e ela é uma licença então que vem de encontro ao jeito moderno de se compartilhar informações que não é mais aquele onde quem grava o conteúdo a editora do livro a empresa de fonografia ficam controlando o mercado é muito mais de autor para o público do que por meio de empresas que antigamente tinham muita vantagem com esse mercado altamente restrito e fechado protegido por direito autoral professor além do torrent existe outro tipo de compartilhamento de arquivos bem popular na internet eu vejo muito assim que acontece o download direto de sites de filme então daí não se usa torrent se usa um navegador portanto para baixar arquivos de música e filmes e existem outros sistemas bem menos utilizados como DC++ como o IRC do passado o Mirk de antigamente que ainda serve para transferência de material também mas o torrent ele domina assim ó de 40 a 80% de tudo que trafega na internet porque ele é distribuído ou seja ele não fica hospedado em nenhum lugar que possa ser facilmente controlado por autoridades significando portanto que uma parte do filme fica na casa de uma pessoa uma outra parte fica em alguém que está lá na Indonésia outra parte nos Estados Unidos e quando o pirata faz download desse filme no exemplo esse filme vem de 3, 4, 5, 6 lugares e ao mesmo tempo que ele vem para a casa de uma pessoa que faz a pirataria esse computador que está fazendo a cópia também serve de transmissão para os pedaços do filme que já chegaram até o computador dele então fica altamente distribuído à medida em que você copia uma informação ela também é copiada do seu computador para outras pessoas que estão baixando então nesse caso diferente de todo o resto da internet quanto mais gente copiando mais rápido fica o normal da internet fora dos torrents é que quanto mais pessoas queiram copiar mais lento fique então os torrents acabaram se tornando inclusive um jeito de distribuir jogos e filmes dentro do direito autoral porque as empresas perceberam que é um mecanismo técnico muito bom muito melhor do que eles próprios conseguiriam montar com servidores centrais quais os tipos de arquivos mais pirateados hoje professor? os tipos são sem dúvida filme e música são os principais os sites que fazem ranking da pirataria fazem por exemplo um filme lançado recém lançado em blu-ray depois de ir para o cinema portanto lançado em blu-ray é a definição chega facilmente a 5 milhões de downloads por dia com com 250 mil pessoas no mundo todo servindo de raiz para disseminar essa informação a todos os outros que querem baixar esse filme na data do lançamento em blu-ray por exemplo até tem tem séries você vê que eles tem mais downloads através de torrent do que na audiência da tv americana de fato de fato os seriados americanos são também junto com os filmes aí há produtos que inicialmente são protegidos por direito autoral e que chegam de forma muito mais conveniente na residência da pessoa porque seria até mais fácil do que quem recebe são milhares de pessoas quem transmite já é uma quantidade menor exatamente então a parte mais assim o usuário na casa dele teria muito pouco a perder por exemplo a receita federal teria muito pouco a tirar de uma pessoa em casa com relação a uma pirataria de software já um um servidor de internet hospedado no Brasil da onde são copiados mil vezes por dia um determinado software isso renderia muito mais em penalidades né para o infrator professor tem fiscalização essa prática como funciona isso a fiscalização de software é muito intensa no Brasil e fora as empresas maiores assim aquelas que já tem capital faturam mais de 100 mil reais por mês há milhões né elas são fortemente auditadas pela receita federal em primeiro lugar e pela associação brasileira de software então toda empresa grande universidade grande qualquer negócio muito rentável já é fiscalizado desde o começo desde o começo do uso dos computadores no país com relação a música e filmes é muito mais nos Estados Unidos que é onde esse material é protegido ou ele é publicado é criado é uma indústria muito mais forte lá e aí é muito mais intenso lá no Brasil dá para se dizer que o software é muito mais fiscalizado existe algum país que tenha um índice maior de pirataria ah sim países campeões de pirataria o Brasil ele é muito apesar de toda essa fiscalização o Brasil é muito eficaz assim digamos no mau sentido fazer pirataria de música filme seriado no ranking mundial depois adiante a gente pode até explicar o porquê que o Brasil é diferente nesse aspecto os países que constituem a antiga União Soviética não seguem todas as recomendações da Ordem Mundial do Comércio de estipular leis de direito autoral então tem muitos países que não punem e não fiscalizam deixando a população livre para fazer cópia Lituânia Estônia a própria a Rússia são países que a princípio toleram bem mais a pirataria de software do que o restante então podemos considerar que Brasil Índia e esse lado aí da antiga União Soviética constituem os principais piratas Bom a gente vai para um rápido intervalo hoje aqui no Viva Voz falando sobre pirataria na internet com o professor aqui dos cursos de ciência da computação e tecnologia em sistemas para internet professor Fabrício Bortoluzi Viva Voz faz um breve intervalo e volta já não sai daí De volta com o programa Viva Voz aqui pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale no canal 11 Rádio Univale FM você sintoniza nos 94,9 Professor até a gente estava comentando aqui no intervalo recentemente se eu não me engano o produtor o criador da série Breaking Bad ele falou que se não fosse a pirataria a série não seria tão popular como ela se tornou esse é um é um seriado que está assim no auge recém terminou e mobilizou gente no Brasil e fora e simboliza essa questão que nem sempre a pirataria joga contra o produtor o produtor ficou satisfeito porque ele cria aquela série para passar na televisão ao vivo nos Estados Unidos e no Canadá não existe acordo para passar isso no Brasil por exemplo não existe um canal interessado e aí o produtor acaba vendo com olhos positivos quando vê que uma população inteira de um país que ele nem imaginava assiste o seriado também inclusive com legendas feitas em pouquíssimas horas por estudantes pessoas comuns que entendem idioma inglês tem até sites próprios a legenda sai muito mais rápido e às vezes muito mais bem contextualizada nesse modelo pirata do que no modelo institucional uma das séries que até acontecia se eu não me engano foi House que os fãs diziam que a legenda que saia na internet era melhor do que a do próprio box de DVD e o Lost dos anos 2000 ali também que foi um ícone do começo dessa pirataria que agrada o produtor não agrada o distribuidor então o distribuidor da série que paga a produção e que depois cria os contratos para distribuir isso mundo afora ele sim sai um pouco lesado é questionável porque daí se a série for passar no Brasil agora ela já chega com todo mundo tendo assistido mas ela passa com atraso de dois ou três meses em canais da televisão por satélite e o pessoal ainda assim tem audiência ou seja é um bom negócio aparentemente para todo mundo nessa história até hoje as TVs fechadas aqui do Brasil parece que já estão entendendo um pouquinho isso e estão diminuindo esse atraso das séries lá para fora a HBO se eu não me engano é uma delas que faz isso ela passa no mesmo tempo que está passando nos Estados Unidos está passando aqui no Brasil as séries de domingo à noite exato Game of Thrones foi o seriado que marcou isso ela começou passando esse seriado uns dois anos atrás atrasada e agora ela fez o lançamento mundial ser no mesmo dia nos Estados Unidos no mesmo dia no Brasil já legendado e aí eles conseguiram contornar a pirataria sem nenhum prejuízo agora professor existem sites para compartilhamento de arquivos que eles são hospedados em domínios pouco comuns como por exemplo Suécia Filadélfia enfim por que isso acontece professor? Exato Suécia e Finlândia a Suécia e a Finlândia o estado dos Estados Unidos esses países lá do norte do noroeste da Europa eles constituem os países que mais evoluíram na questão do direito autoral então esses países não tem uma legislação que siga a cartilha americana ou a cartilha da OMC para direito autoral eles permitem são tolerantes apoiam tentam os parlamentos os países são formados por parlamentos eles questionam muito se essa lei de direito autoral vigente no mundo ela beneficia ou faz mal para o país no final das contas então os repositórios que vocês veem que a gente vê de pirataria geralmente são hospedados na Suécia é lar do partido pirata onde acontece a mobilização social pelo questionamento dos direitos autorais do modo como é hoje o que é o partido pirata o partido pirata constitui uma força política iniciada na Suécia e com cadeira conquistada no parlamento da União Europeia uma representante do partido pirata que está na União Europeia ajudando e apoiando questões relacionadas a direito autoral se o modelo vigente de direito autoral é melhor ou pior para o cidadão porque existe muita polêmica já que todo mundo tem em casa uma máquina capaz de copiar conteúdo então já não dá mais para criminalizar do modo como era no passado e talvez esses modelos que a gente vive hoje não sejam os mais adequados já que a realidade mostra uma situação onde as pessoas copiam essas estatísticas do IPEA por exemplo reforçando que é só na teoria mesmo que se consegue fazer um combate ao direito às infrações de direito autoral hoje professor tem algum risco para quem baixa enfim esses arquivos pela internet os riscos são na minha opinião muito relacionados a quando se baixa software quando você baixa software eventualmente você é obrigado a executar softwares que quebram algum controle de pirataria pois é porque o original você tem que botar uma senha um serial um código um programa original vem com código e o pirata ele vem às vezes com um programa chamado ativador em português ou crack em inglês esses programas podem apesar de que poucas vezes fazem isso mas eles podem embutir no computador da vítima além de destravar o software pirata embutir alguma software malicioso que roube informações cartão de crédito aquele computador fica sob risco de uso para transações eletrônicas comerciais professor na opinião do professor por que que as pessoas consomem essa pirataria principalmente aqui no Brasil existe também essa é uma opinião minha mas ela é muito espelhada nos especialistas que dos quais eu consulto que é uma questão de comodidade esse caso do seriado não é só por porque não custa nada é porque o seriado não chegaria na casa da pessoa na data naquela data então o que aparece o que dá para constatar que isso é verdade como a gente constata porque existem hoje cada vez mais lojas para comprar software a um preço 90 95 98% mais baratos do que os originais isso acontece em celulares em videogames a indústria de games está baixando bastante o preço aonde a comodidade é tão grande de aquisição e o preço é tão baixo que não vale a pena fazer pirataria então pirataria é uma questão de comodidade raramente a gente vai ver aquele caso antigo dos anos 90 em que a pirataria acontece porque a licença do programa de computador custava 300 500 reais hoje custa 10 15 então muita coisa hoje na pirataria só tem uma relação comodidade ofereça um canal mais cômodo e com um preço razoável que o usuário vai migrar da pirataria outro exemplo netflix serviço de minha mãe por exemplo jamais faria pirataria de filme mas ela assiste 4 filmes por dia no netflix o acervo é de 30 35 mil filmes e isso custa 18 reais por mês pois é professor já aproveitando esses serviços né por streaming tem de vídeo como netflix tem de áudio vários também isso ajuda a diminuir não ajuda a pirataria efetivamente quando o comportamento do usuário era não fazer pirataria a indústria era totalmente cômoda livros impressos música em cd e filme em dvd a hora que o usuário começou a copiar em casa a indústria criou mecanismos muito legais muito mais eficazes que são bons para todo mundo e que fazem da pirataria algo bem opcional hoje em dia a comodidade ela acaba sendo muito superior num sistema desses isso de fato coloca produtor distribuidor e consumidor numa posição muito mais vantajosa até fazendo a pesquisa para o programa de hoje eu descobri que o próprio Napster voltou como um serviço de streaming de áudio exato e aí agora ligado às produtoras de música de uma forma que todo mundo sai renumerado então o serviço acabou ficando mesmo adequado a esse modelo ultramoderno de fazer distribuição de material protegido por direitos autoral apesar desses serviços enfim professor a pirataria ela tem aumentado ou diminuído ela quando a gente compara que a pirataria já tem canais tão convenientes quanto as lojas de compra de aplicativos da Apple da Netflix e tudo mais a pirataria está baixando só que como mais pessoas estão aderindo à internet um exemplo brasileiro é acesso a computador comprado em loja de eletrodomésticos por 800 reais a gente vai ver ainda um aumento da pirataria tradicional porque as pessoas tem muito menos acesso e muito menos condições mas é uma questão temporária assim que a economia se ajeita logo no futuro essas pessoas também vão ver que é muito mais cômodo para elas fazer um serviço de assinatura e ficar tudo legalizado por assim dizer outro exemplo sistema operacional que no passado era cobrado custava 400 reais por máquina mil reais por máquina hoje da Apple não custa nada o Windows custa 40 50 80 reais então a diferença é tão dramática software para celular zero que aí a pirataria acaba ficando mesmo bem secundária na opinião professora vai chegar um dia que a pirataria na internet ela vai ou diminuir ou acabar ela diminui quando as empresas criam formas inovadoras de distribuir conteúdo veja jogo online por exemplo o jogo online só funciona com pagamento da licença se não pagar não tem acesso a indústria de games ela sobre lidar muito bem com a pirataria perfeitamente bem ela sofreu muito mas sobre lidar com a pirataria depende do computador depende do videogame é diferente de livro e música e ela foi a primeira a achar um mecanismo que transforma o jogo na coisa no artefato de entretenimento mais rentável que existe acima de filme acima de livro acima de qualquer outra coisa e então a pirataria ela terminar acho que não porque tem muita gente que gosta de colecionar esses materiais manter armazenado fazer coleção só esse público já garante que não vai acabar mas ela fica num parâmetro que fica totalmente aceitável agrada aos três pontas da história produtor distribuidor e consumidor com isso ela fica num limiar totalmente satisfatório a pirataria física ela ela financia até atividades ilícitas crime enfim isso acontece também na pirataria online a pirataria virtual dá pra dizer que não tem atravessadores raramente eu acredito que ninguém compra software pirata usando moeda pra comprar uma pessoa baixa na pirataria física existe um intermediador raramente a pessoa que tá lá em casa classe C, D e E ela tem um DVD em casa ela vai na feira comprar um disco pirata de um filme pra assistir no final de semana né essa pirataria indiretamente ela financia um mercado que aí sim muito negativo o mercado do atravessador pirata que tira o espaço do atravessador legítimo e essa pirataria é uma doença que continua existindo nas camadas mais baixas da população e não há solução pra ela a não ser elevar o poder econômico dessa população pra que eles não precisem mais comprar DVD pirata na esquina professor pra terminar o assunto hoje que tá até uma conversa muito boa até muito interessante a pirataria ela tem o aceitação o apoio da população a pirataria ela é transparente pra essa população carente que compra filme de DVD ela não entende o processo ela não sabe o que está acontecendo por trás do mercado ela não sabe que ela está impedindo o autor original de ter o seu crédito ou sua renumeração pela obra que criou então ela de fato ela traça problemas graves nesse aspecto tá certo professor hoje o Viva Voz falando sobre pirataria na internet na pirataria virtual com o professor dos cursos de ciências da computação e tecnologia de sistemas pra internet aqui da Univale professor Fabrício Bortoluz professor obrigado mais uma vez por ter aceito o convite pra participar aqui do nosso programa eu é que agradeço o laboratório de computação onde o laboratório de redes de computadores e o curso de ciências da computação onde eu atuo junto com o coordenador professor Luiz Carlos Martins a gente fica à disposição do Viva Voz da sociedade do que for necessário dos alunos interessados em entender essa área e aguardo um convite pra uma próxima oportunidade num tema relacionado tá certo professor a gente agradece mais uma vez e a gente também agradece a sua audiência nos 30 minutos de programa pela rádio Univale FM e também pela TV Univale Viva Voz de hoje fica por aqui até a próxima tchau Viva Voz Realização Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas Comunicação Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação Extensão e Cultura Propec da Univale Produção e Técnica André Schlinwein e Fernanda Vieira Coordenação Carlos Prachedes Supervisão Alberto Russe A CIDADE NO BRASIL